Havia muita coisa para mudar, a questão do parque infantil das crianças, que está ao abandono, a questão do passeio de acesso ao metro, para as pessoas com mobilidade reduzida. Nesse mesmo passeio não existe nenhuma rampa, a questão dos verdes, que está tudo como se vê aqui. E a Câmara também não quer saber disso, não é? Porque dizem que não há verbas, na questão de jardinagem e outras coisas. E muito mais haveria para fazer e para dizer, mas esses são os pontos importantes. E é aquilo que nos interessava resolver, acima de tudo. E eu penso que era preciso dar mais voz a todas as associações, porque nós aqui é que sabemos, não é só a Câmara. Nós aqui estamos no terreno e é que sabemos os problemas, é que conhecemos de A, B ou C. E a Câmara não é à distância que os vai resolver, não é? Também tem que vir aqui ao terreno, as coisas têm que ser terra a terra. É importante mudar o Porto, não é só a Lapa, não é? Porque eu sou da Lapa e olho pelos nossos interesses. Mas é assim, todos juntos temos que fazer mudar o Porto.